Toda dieta natural para pets precisa necessariamente ser suplementada para garantir que essa dieta contenha todas as vitaminas e minerais que os pets precisam diariamente para expressar em saúde. Existem suplementos naturais completos específicos para suplementar dieta caseira de pets. São suplementos super fáceis de utilizar, basta misturar na dieta.